Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo A Sato Company adicionou os 49 episódios do Kamen Rider Kuga no Amazon Prime Video. A série do ano 2000 está disponível com áudio original e legendas em português. Outras séries da franquia devem ser incluídas ainda este ano. Morreu aos 49 anos o ator Jason David Frank, o eterno Tommy Oliver, em várias temporadas da franquia Power Rangers. Frank foi um dos atores com maior participação nas séries. Esteve nas primeiras três temporadas como Ranger Verde e depois Ranger Branco. Ainda foi o Ranger Vermelho em Power Rangers Zell e também na primeira parte de Power Rangers Turbo. Frank ainda retornou como Ranger Preto em Dino Thunder, além de participações especiais em outras temporadas. A minissérie Ultra Galax Fight The Destined Crossroad, de dez episódios, que estava disponível apenas no Ultraman Connection, também começou a ser lançada pela Tsuburaya no YouTube oficial Ultraman. Toda semana um novo episódio estará disponível. O Hesaka Friends anunciou que o ator Kihachi Uemura, intérprete do Green Flash da série Flashman, estará no evento. O ator também interpretou o vilão Chevalier em Fireman e fez uma participação especial em Golkaider. O Hesaka Friends acontece em São Paulo, nos dias 17 e 18 de dezembro. A Tsuburaya e o Estúdio Trigger divulgaram o teaser do filme Gridman Universe, que reúne os personagens das animações Gridman e Dainazenon. No Brasil, os dois animes estão disponíveis na Crunchyroll. O filme será lançado nos cinemas japoneses no final de março. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toco Agora, toda sexta-feira, às 8 da noite. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. Tchau.